Música Muito boa noite, centenas de alunos juntaram-se hoje em frente ao Ministério da Educação para protestar contra a eliminação de dispensas no ensino secundário. Os alunos dizem que a medida não deve ser introduzida no meio do ano letivo. Música São alunos da décima e décima segunda classe de várias escolas secundárias da cidade de Maputo que se surgiram contra a medida de eliminar a possibilidade de dispensar destas classes. Digamos que isto seja injusto, porque primeiro a medida é anunciada no meio do ano, nos meados do ano. Então, está-se em uma situação em que mudam-se as regras do jogo no meio do jogo. Isso é injusto, segundo, porque isto desmoraliza os alunos. Já não há distinção de mérito. O estudante dispensava quando alcançava os 14 valores e aquilo era uma motivação para o estudante, não só para o estudante que dispensava, mas também para o estudante fraco que lutava para alcançar aquela nota. Então, é injusto e nos refugiamos. Nós lutamos na décima primeira para poder dispensar a décima segunda. Quando chegamos na décima segunda, no meio do ano, vem dizer que nós já não podemos dispensar. Temos que ir a fazer sete exames. Ainda por cima, já não é oito, agora temos que ter nove para poder passar. Isso vai complicar muito as nossas vidas. Nós não iremos chumar porque não sabemos, não, mas pela carga dos exames. São muitos exames. Os manifestantes solicitavam explicações do Ministério, o que não aconteceu neste local. O que nossa equipa de reportagem registrou foi a presença da polícia que procurava conter a manifestação. Depois de cerca de hora e meia, os alunos foram convencidos já a se dirigir à Escola Secundária Josina Machel para um encontro com quadros do Ministério. O encontro aconteceu no Salão de Eventos da Escola Secundária. Antes do início, o Ministério mandou os próprios alunos informarem aos colegas que o encontro seria a ponta fechada com os representantes dos manifestantes, mas a ideia não colheu consenso. Nós vamos reunir numa sala e depois voltamos aqui. As conversações acabaram por acontecer na presença de todos os alunos, mas num canto da sala sem permissão para a aproximação de jornalistas. Depois de cerca de 40 minutos, já havia acordo. Já está solucionado. Já está solucionado. Ninguém vai sair daqui. Mais uma vez, foi atribuída aos alunos a responsabilidade de responder à preocupação dos colegas. Alguém aqui ontem não ouviu a ministra a falar. Por que estão a negar? Então, colegas, se dizem que isso é mentira, que a própria ministra vá falar. Isso é mentira. Sim, sim, sim. Assim, o diretor de educação da cidade de Maputo teve de intervir. Eu só tenho três palavras para dizer. Primeiro, eu só quero informar que o regulamento que está a funcionar nas nossas escolas é o regulamento aprovado em 2015. É esse regulamento que está a funcionar. É o regulamento aprovado em 2015. A seguir, os quadros do Ministério da Educação saíram do recinto da escola, sem deixar nenhum esclarecimento aos jornalistas. O presidente da União Nacional dos Estudantes é que acabou por revelar a decisão tomada. Há uma lei, há um decreto de 2015 que ainda está a vigorar. E que este mesmo decreto, pelo que eles nos disseram, ainda estará a vigorar este ano. E o decreto que pretende ser aprovado, que é esse, que os estudantes não vão dispensar e não vão ter o direito à segunda época, não vai vigorar tão já. Foi o que nos foi dito. Então, eles informaram os seus estudantes para ficarem tranquilos e que esse ano, sim, eles vão poder dispensar e vão ter direito à segunda época. Foi o que nos foi informar. Só assim é que os ânimos dos estudantes se acalmaram. A confirmação de que a decisão de suspensão das dispensas no ensino secundário geral não vai entrar em vigor este ano. A informação foi avançada depois do encontro que quadros do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano mantiveram com os alunos na escola secundária Josina Machel. Um ruído de comunicação é como o Inspetor-Geral de Educação classifica a notícia da alteração do regulamento de avaliação que provocou desconforto nos professores e um alvoroço entre os alunos. O regulamento de avaliação do ensino primário, ensino secundário... Abel de Assis diz que não é um documento acabado e muito menos poderá entrar em vigor este ano. A nova proposta do regulamento de avaliação é um documento de trabalho ainda em processo de socialização e recolha de subsídios a vários níveis, incluindo a escola. Deste modo, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano informa ao público em geral que o regulamento de avaliação em referência, sendo ainda um documento de trabalho, só entrará em vigor após uma ampla socialização e auscultação. O regulamento de avaliação do ensino primário, ensino secundário, A alfabetização e educação de adultos, vigente desde 2015, continua válido. Ainda assim, o Inspetor-Geral da Educação diz que a abolição de dispensas na 5ª, 7ª, 10ª e 12ª classes reflete a visão do Ministério sobre a avaliação e nenhuma desconfiança em relação aos professores, mas sendo a nota de dispensa atribuída na escola, era importante que o aluno pretensamente inteligente fosse legitimado por um instrumento vindo de fora da escola, neste caso, o exame. Se nós olharmos para a região, se nós olharmos para o continente africano e para o mundo em geral, nós vamos contar os países que ainda têm a dispensa, os países que têm dispensa. E Moçambique, aqui na região, é o único caso, talvez Angola, é o único caso em que a dispensa ainda está vigente. Na medida em que todo o processo de avaliação é feito ao nível da escola, mas também tem que haver outros mecanismos externos, fora da escola, que possam também validar, confirmar aquilo que os alunos aprenderam. Ainda sobre o novo regulamento, Abel da Assis refere que o mesmo não prevê a abolição de exames de 2ª época, mas aprofeiçoa as condições de acesso. Ou seja, só vai poder realizá-lo quem reprovará um máximo de 3 dos 8 exames da 1ª época. Vamos olhar para outras notícias no jornal. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, foi hoje render homenagem aos heróis nacionais, visitou a Assembleia da República e almoçou com os veteranos da luta de libertação nacional, alguns dos quais seus antigos instrutores no Centro de Instrução Militar em Montepoeste. E o Erika Guta Museveni iniciou o segundo dia de visita de Estado a Moçambique, escalando a Praça dos Heróis, onde foi depositar uma coroa de flores. O chefe de Estado de Uganda partiu a seguir para a Assembleia da República. A presidente do Parlamento foi quem o recebeu e teve direito a honras militares. Depois reuniu-se com a liderança do Parlamento Moçambicano. No final, assinou o livro de hora. Mas antes, leu a mensagem para os deputados da Renamo presentes a ver se concordavam com o que acabaram de escrever. E porque já não estavam na sala, mandou o chamar. Eles foram para lá para cometer, ter despedida. Você chamou-lhes para mim. Onde alguém chamou-lhes. A luta pela independência de Moçambique em uma área onde os colonialistas portugueses estavam a controlar, assistidos por nearby white supremacists na África e no Zimbábue. E também apoiados pelos imperialistas que não queriam que a África ficasse livre. Contudo, vocês conseguiram vencer. Ele só queria saber se há algum erro factual na mensagem. E o segundo vice-presidente foi quem certificou a mensagem de Museveni. Não, eu pensei que é a realidade. É a realidade. E isso também nós estudamos na escola, quando fizemos na primária. Quando nós vamos na escola primária, nós aprendemos isso. Então, nós estamos juntos. Aqui estamos juntos. No final, Verônica Macamo mostrou entusiasmo com a conversa que os parlamentares mantiveram com o presidente ugandês. Transmitiu lições muito interessantes. Ele disse que a África, para crescer, para desenvolver, tem que estar atento a quatro coisas. A primeira é a agricultura, mas a agricultura moderna, não de subsistência. A segunda é a industrialização. A terceira são os serviços. E o quarto setor, ou a quarta área, seriam as TICs. Ao início da tarde, Museveni almoçou com os veteranos da luta de libertação nacional alguns dos quais foram seus instrutores militares em Montepois. Para além de fazer referência do passado, fizeram-se também referência do presente e, sobretudo, o empoderamento aos veteranos. Eles têm uma experiência muito grande. Os veteranos em Uganda estão envolvidos na economia, na construção da economia do país, incluindo ele próprio, o que vai abaixando. Então, essa experiência é necessária para nós todos podermos capitalizar. Museveni no seu discurso, recordou alguns nomes e reconheceu o apoio do Moçambique na luta pela liberdade do Uganda. At that time, Comandante Samora directed a Geno Shipande to supervise the group. And we had two comrades there. There was one comandante called Domingos. I don't know the other name. I was Domingos. She was the one. And then there was another one called Mateus. Mateus didn't know Swahili or English. So he ended up training just in Sena, Sena language. Este sábado termina a visita, mas antes, Ewery Museveni vai passar o dia no Centro de Instrução Militar em Montepoês, onde de 1976 a 1978 recebeu treinos militares com 28 companheiros, dois dos quais o acompanham nesta visita. No Chimoio, malfeitores violaram uma menor de 12 anos e mutilaram seus órgãos genitais. A vítima encontra-se internada num hospital provincial local e, segundo fontes daquela unidade sanitária, a mesma está fora de perigo. O caso deu-se por volta das 23 horas desta quinta-feira no bairro Nhaurir e na cidade de Chimoio. Segundo informações colhidas junto dos familiares que na altura estavam na Machamba, indivíduos desconhecidos levaram a vítima e seu irmão de 18 anos na residência destes até uma zona remonta onde depois de molestá-los pegaram a menor, violaram-na e mutilaram seus órgãos genitais. Depois do ato, a vítima terá sido arrastada até a este local, concretamente na Estrada Nacional número 6 de fronte do aviário Abila Antunes onde foi abandonada. Os vizinhos que aventam razões obscuras por detrás do crime mostraram às câmeras da STV o seu estado de choque. Eu também fui ver se você me vir eipa, criança, bastante mágoa, cheio de sangue e tudo isso aqui, nem aqui não se irá nem para nem parar nem para ver não deve, porque eu também tenho criança. Para vocês que limparam o sangue aqui? Não, não querem, porque são esses trabalhadores da estrada A vítima deu entrada no bloco cooperatório do Hospital Provincial de Chimoio onde se encontra a receber cuidados médicos mas a direção do hospital diz que vai se pronunciar oportunamente em relação ao seu estado clínico. As imagens são de Jorge Joaquim Carlitos Cadangue STV Apesar de Moçambique fazer parte dos países com menor risco de ser afetado pelo vírus do ébola o Ministério da Saúde vai levar a cabo uma série de medidas preventivas para fazer face ao vírus que já fez 19 vítimas mortais na República Democrática do Congo. No momento em que na República Democrática do Congo se assiste a um surto de ébola o Ministério da Saúde vai acionar mecanismos de alerta para fazer face aos eventuais casos de surto no país. Dentre as medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde destaca-se o reforço da vigilância nas fronteiras nacionais. Nós temos pessoal de saúde devidamente preparado não só ao nível do Ministério da Saúde mas ao nível das províncias no sentido de garantir que haja uma vigilância tanto nos postos de entrada como nos aeroportos como nos postos terrestres no sentido de garantir que haja portanto uma vigilância nas pessoas que entram e todas as medidas básicas necessárias. Para além da formação dos profissionais de saúde há o levantamento de necessidades básicas tanto em medicamentos assim como em equipamentos. Embora haja a vigilância nas fronteiras nacionais ainda não há nenhuma restrição em termos de entrada de cidadãos estrangeiros no país. Não há medidas de restrição quanto à entrada no país estamos apenas a lançar o alerta para saber que como o país africano e que o surto neste momento está a acontecer num país africano embora o risco seja mínimo temos que estar preparados para garantir que haja uma resposta e evitar de facto que haja mortes por esta situação. Sobre as mensagens que circulam dando conta que há produtos que transmitem ébola o Ministério da Saúde distancia-se das mesmas e garante que qualquer informação referente ao surto será anunciado pela instituição. Decorre de 21 a 27 do mês em curso a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo a campanha poderá abranger cerca de 6 milhões de crianças das zonas centro e sul do país. A primeira fase da campanha de vacinação contra sarampo teve lugar na zona norte do país e na província da Zambésia onde o Ministério da Saúde alcançou 98% da meta prevista. Agora as atenções estão viradas para as zonas centro e sul onde prevê vacinar cerca de 6 milhões de crianças. A fase vai decorrer tanto a partir de segunda-feira dia 21 a 27 deste mês irá abranger sete províncias portanto as três províncias do centro e as províncias do sul. Também temos aqui uma meta de cerca de 6 milhões de crianças a serem abrangidas. Lídia Xongo porta-voz do Ministério da Saúde apela as mães a levarem as crianças aos postos de saúde para que estas sejam vacinadas. Fazemos o apelo para que levemos as nossas crianças para a vacinação porque de facto nós sabemos que a vacinação é a principal arma de prevenção de doenças que levam portanto a morte as crianças menores em particular. A cidade de Pemba está livre da cólera. O fim da epidemia foi declarado esta quinta-feira pela Direção Provincial da Saúde de Cabo Delgado uma vez que há mais de 60 dias que não se registram casos da doença. Dos quatro centros de tratamento de diarreja e cólera abertos na província de Cabo Delgado segundo confirmou a Diretora Provincial de Saúde apenas foi encerrado da cidade de Pemba por não estar a registrar casos da epidemia há mais de 60 dias. Nós estamos a declarar encerrado o surto de cólera na província na cidade de Pemba em particular na cidade de Pemba porque estamos há 60 dias mas nós nos três outros distritos que é Miluco e Chirur e Ufi estamos há mais de 45 dias se não 50 dias sem entrados não temos nenhuma doença neste momento nos nossos CTDs. Entretanto apesar da cidade de Pemba estar livre da cólera Anastácia Lidimba apela a população a tomar cuidado com a higiene e o saneamento do meio para evitar a oclusão da epidemia. A província de Cabo Delgado é uma província endêmica que podemos não ter surto mas termos pessoas portadoras do vibrião colérico e quando a situação está propensa pode eclodir este surto porque temos pessoas portadoras assintomáticas. Em Cabo Delgado a cólera eclodiu em janeiro do presente ano e de cerca de 600 pacientes que deram entrada nos centros de tratamento de diarreias três perderam a vida. De Cabo Delgado a Sofala província que não atingiu as metas previstas para inscrições de eleitores e o último dia do recenseamento foi caracterizado por um ambiente de tensão entre os brigadistas e pessoas que pretendiam se recensear. nos cinco distritos municipais da província de Sofala foram registrados 633 mil eleitores ou seja menos 30 mil em relação às projeções contudo de acordo com o STAI o registro dentro das áreas autárquicas está acima das previsões pois foram inscritos mais de 394 mil eleitores contra os 374 mil projetados. Para o STAI em Sofala o processo de recenseamento decorreu dentro da normalidade retirando os três primeiros dias. Tivemos constrangimentos com equipamento principalmente em fontes de alimentação com corrente elétrica que depois tivemos que solucionar alocando painéis solares e geradores de corrente elétrica e tivemos um pequeno problema de software que praticamente não indicava o local exato de residência com exceção apenas da província e depois isso foi atualizado e foi ultrapassado. Entretanto os últimos dois dias de processo foram de enchente e muita tensão protagonizada pelos eleitores contra os brigadistas. Estes últimos viram-se forçados a aumentar a sua capacidade de registro de eleitores. Mas mesmo assim a demanda era maior e acabamos notando que praticamente até o dia de ontem alguns eleitores não tinham sido inscritos e de fato já por escassez do tempo. Dada a escassez de tempo de acordo com o STAI muitos eleitores forçaram a entrada de uma única vez em muitos postos de recenseamento o fato que ditou o encerramento dos postos mesmo tendo dezenas de eleitores ainda por inscrever com vista a preservar os equipamentos. E criou de fato alguma turbulência com um enfoque mesmo para a escola secundária Sansão Mutemba onde os eleitores chegaram a agredir o agente de proteção em serviço naquela brigada. Mas não foi algo com gravidade foi apenas um tumulto lixo. Já em Nampula mais de 600 mil cidadãos foram inscritos no recenseamento que terminou ontem a escala nacional. Os dados divulgados esta sexta-feira representam 97,1% do universo previsto. A província de Nampula registrou nos sete municípios existentes mais de 600 mil eleitores durante o recenseamento que terminou na última quinta-feira em todo o país. Ainda assim não foi alcançada a meta planificada de recensear mais de um milhão de eleitores. zonas municipais foram 667 mil 798 correspondente a 97,51%. Portanto, os órgãos eleitorais de uma forma geral tomam referida a Comissão Nacional de Eleições e seus órgãos de apoio a todos os níveis, claro, e o STAI incluindo também os brigadistas e a gente de educação cívica que muito esforço fizeram para que esses números forem alcançados desde já vão os nossos agradecimentos e a população já que também contribuiu para que esse número chegasse a essas cifras. Em termos de zonas municipais temos o distrito da ilha de Moçambique com cerca de 103%, o distrito de Munapo com 104%, e naquela ponto com 110,68%. Portanto, esses são distritos municipais ou áreas municipais que atingiram acima de 100%. O resto dos distritos também não estão muito mal porque estão acima de 80%, 90%. Contudo, os órgãos de administração eleitoral dizem satisfeitos com os números obtidos. Nós estamos satisfeitos porque efetivamente aquele que apareceu na mesa para se recensear conseguiu se recensear. Ao nível das sete zonas municipais da província de Nampula tinham sido instalados 147 postos de recenseamento com 139 brigadas. Está a ver o Jornal da Noite da STV. Notícia em atualização dá conta de que um avião da empresa aérea cubana de aviación despenhou-se ao descolar do aeroporto José Martí em Havana, capital de Cuba. O Boeing 737 tinha como destino a cidade cubana de Holguin. Portanto, segundo o Jornal Português Observador, não há ainda registro oficial de vítimas. Entretanto, o blog venezuelano Aeronoticias vê avanços que seguiam a bordo mais de 100 pessoas e que o avião terá caído na autoestrada Rancho Bojeros junto ao aeroporto José Martí. Esta é uma notícia cujo desenvolvimento o nosso caro telespectador poderá acompanhar noutros blocos informativos. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos já já com o melhor de informação. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao Jornal. Dois caminhões transportando madeira cortada ilegalmente na província de Manica foram apreendidos no município de Dondo em Sofala. Foram aplicadas multas acima de 340 mil meticais. A fiscalização do setor de florestas da província de Sofala apreendeu no início desta semana no município de Dondo estes dois caminhões contendo madeira que foi cortada na província de Manica cujo destino era um estaleiro na cidade da Beira. Na conferência da documentação desta madeira constatou-se que a mesma continha alguma irregularidade. Que tem a ver com exploração e desacordo com as condições legalmente estabelecidas pela lei. Estamos a falar de corte de madeira com dimensões inferiores e tinha também especificação rasurada. portanto a isso correspondeu para uma aplicação de multas. Contribuiu igualmente para a apreensão desta madeira a existência de documentação com indícios claro de ter sido falsificada. E os serviços providenciais lavrou portanto um ofício à província de Manica de onde é a origem porque o caminhão vinha de Manica zona de Macroça portanto lavrou-se um ofício a solicitar portanto a confirmação da autenticidade daquela documentação. E se se provar que os documentos são falsos haverá outras penalizações para além das multas aplicadas no valor de 340 mil meticais? A não serem verdadeiros documentos praticamente iria ocorrer situação de exploração sem licença. Então significa ainda está em litígio o produto está portanto guardado entre aspas no comando de Estado de onde a espera que haja essa reação da província de Manica para perceber a autenticidade da documentação. Portanto ao se confirmar que a madeira é proveniente de documentações falsas não resta dúvida que é o contrabando da madeira. Barreira linguística e sustentabilidade dos centros de transferência de tecnologias agrárias em Moçambique e China constituem desafios do setor. A informação foi avançada hoje em Maputo num workshop organizado pelo IES. A transferência de tecnologias agrárias China em Moçambique foi introduzido pela primeira vez em 2011 e já beneficiou cerca de 700 produtores só na província de Maputo. Entretanto apesar dos avanços alcançados a comunicação entre os produtores e especialistas chineses constitui um grande desafio. O IES acredita que o envolvimento do setor privado no processo pode melhorar a sustentabilidade dos centros que dependem exclusivamente do apoio da empresa chinesa Liam Fang. Um dos grandes constrangimentos é a sustentabilidade do projeto porque esse projeto para a sua implementação teve o apoio financeiro da China mas as coisas não vão ficar assim eternamente como vai ser depois que a China deixar de apoiar financeiramente. Por outro lado o Instituto de Investigação Agrária acredita que apesar dos desafios as ações que têm sido levadas a cabo pelo governo e parceiros chineses vão aumentar o número de produtores abrangidos e a produtividade agrária. perspectiva alcançar pelo menos nos próximos três anos pelo menos 100 mil produtores que usam tecnologias chinesas para que esses produtores possam produzir arroz que possa estar colocado nas prateleiras dos supermercados das lojas no mercado de Moçambique. O workshop que junta especialistas na área de cooperação bilateral e transferência de tecnologias visa refletir sobre o impacto e os desafios da implementação do programa de transferência de tecnologias entre China e Moçambique. O Ministério da Ciência e Tecnologia está a formar 50 técnicos para garantir maior segurança cibernética nos sistemas informáticos do Estado. A segurança dos dados informáticos é um dos principais desafios que se impõe com o uso da internet. Para acautelar esta questão, o Ministério da Ciência e Tecnologia está a formar 50 técnicos em segurança cibernética de diferentes ministérios em Maputo. Ainda não há um registro de um grande ataque que tenha tido impactos demasiado sérios nos sistemas de governo porque temos colegas que temos tido esse cuidado de formar colegas nessa área. A formação terá duração de quatro semanas e será ministrada por especialistas brasileiros via Skype, sendo que a parte presencial será dada por técnicos nacionais. para além de serem dotados de conhecimento técnico para eles próprios implementarem o sistema, vão ser preparados para serem formadores dos outros colegas porque não teremos capacidade de realizar essa ação de formação para todos. Portanto, sim, serão formadores e preparar os outros colegas. A capacitação destes técnicos enquadra-se na implementação da Lei das Transações Eletrônicas, recentemente aprovada pela Assembleia da República. Vamos olhar o mundo. Cenas de violência marcaram o dia de votação do referendo que poderá permitir o presidente do Burundi permanecer no poder até 2034. Segundo grupos de direitos humanos, 15 civis foram mortos pelas forças de segurança. Realizou-se esta quinta-feira o polêmico referendo que visa permitir a alteração da Constituição do Burundi. A votação decorreu num clima de medo e violência, tendo a Human Rights Watch denunciado a morte de 15 opositores, violação sexual de seis pessoas e mais oito pessoas foram raptadas pelas Forças Armadas e a Liga da Juventude do Partido no Poder. Apoiantes do presidente do Burundi, Pierre Kulunziza, haviam dito que quem votasse contra o referendo seria considerado inimigo do Estado. Caso o referendo seja aprovado, Kulunziza poderá concorrer a mais dois mandatos presidenciais com duração de 14 anos. A oposição considera a realização deste referendo uma morte à democracia. Grupos de defesa de direitos da mulher na Serra Leoa submeteram um pedido ao Tribunal Regional da África Ocidental para o banimento da lei que impede as alunas grávidas de frequentar a escola. Desde 2015 que o governo da Serra Leoa impede raparigas grávidas de frequentar a escola depois do índice de violações sexuais e pobreza ter aumentado resultando em mais adolescentes grávidas. Entretanto, a Equality Now e outros grupos civis em defesa dos direitos das mulheres pretendem devolver estudos a raparigas grávidas tendo já submetido uma petição ao Tribunal Regional da África Ocidental para o banimento da lei. Enquanto o governo defende que a presença de adolescentes grávidas na sala de aula reduz o desempenho escolar e incentiva outras alunas a engravidar cedo, o Grupo de Direitos da Mulher entende que a lei contra alunas grávidas só aumenta o índice de analfabetismo no país e, consequentemente, a pobreza. O Tribunal Regional deu 30 dias ao governo da Serra Leoa para dar a sua opinião sobre o caso. Os Estados Unidos da América irão sancionar os camarões por crimes coletivos. As denúncias são do embaixador dos Estados Unidos, Peter Barlerine, que, em comunicado, acusa o governo dos camarões de assassinar seletivamente membros do movimento separatista dos camarões que reclamam a independência da região anglófona. Os Estados Unidos também acusam os separatistas anglófonos de ataques violentos à polícia, rapto de funcionários públicos e incêndio às escolas. O embaixador norte-americano pede ao presidente Paulo Biá que mostre espírito de liderança no sentido de estabelecer diálogo entre as duas partes em conflito. De acordo com o International Crisis Group, pelo menos 120 civis e pelo menos 43 membros das forças de segurança foram mortos desde o final de 2016, desconhecendo-se o balanço de vítimas do lado separatista. Segundo a ONU, cerca de 160 mil pessoas fugiram das suas casas devido a ondas de violência. Os separatistas pertencentes à minoria anglófona exigem independência da região chamada Ambasónia por se sentirem econômica e culturalmente marginalizados em comparação com a maioria dos camaroneses falantes da língua francesa. Estamos à porta de mais um intervalo mais antes do estado em Parés principais cidades moçambicanas. Amanhã, sábado, a cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 27 graus e uma mínima de 19, 25 graus de máxima para Xaxai, 19 de mínima, 27 graus de máxima para Iambani, 20 de mínima. No centro do país, a cidade terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 21, 24 graus de máxima para Ximoio e 20 de mínima. Beira terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 20, 29 graus de máxima para Kilimani e 21 de mínima. No norte do país, 22 graus de máxima para Lixinga e 14 de mínima. Pemba terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 19, enquanto Kinambula terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 20. Até já. Previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Muito boa noite. Uma vez mais são as notícias no Jornal da Noite. O Conselho de Disciplina da Liga Moçambicana de Futebol suspendeu o Chiquinho Conde, treinador da União Desportiva de Songo por um período de 20 dias e multou com o valor de 75 mil medicais pelas declarações proferidas no final do jogo contra o Ferroviário de Nampula inserido na nona jornada do Campeonato Nacional. O roubo de igreja vocês não reportam isto por aqui vocês querem o Moçambola assim já expulsaram o João Sissano pagou 75 mil agora expulsam o Chiquinho pagam o estádio para compensar o Moçambola vocês protejam os árbitros dessa maneira que vem aqui prejudicar deliberadamente uma equipa que quer trabalhar isto não é futebol. Dias depois de Chiquinho Conde ter manifestado a sua indignação com o trabalho da equipa da arbitragem num jogo em que foi expulso do banco técnico o Conselho de Disciplina da Liga Moçambicana de Futebol penalizou o técnico da União Desportiva do Songo. Este órgão socorreu-se para esta medida do número 1 do artigo 113 do Regulamento de Disciplina. Por outro lado o Conselho de Disciplina aplicou uma pena de advertência e multa de 75 mil meticais a Vitor Mayamba treinador adjunto da União Desportiva do Songo por alegadamente ter adotado uma atitude incorreta e ter proferido palavras injuriosas contra a equipa de arbitragem. Não quero falar eu não sou obrigado a falar eu não quero fazer paz com este time não não quero fazer porque não me apetece sou dono de mim mesmo curiosamente a Liga Moçambicana de Futebol não monge nem tunge em relação ao comportamento do treinador Arthur Semedo que se recusa a falar ao canal detentor dos direitos de transmissão de Moçambalá aliás é obrigação dos clubes indicarem um elemento para as entrevistas o que tem sido pontapeado pelo Chibuto A seleção nacional de sub-20 já se encontra na África do Sul desde a noite de ontem onde irá defrontar domingo a sua congênere os Bafana Bafana esta manhã a equipa técnica dirigiu um treino de recuperação física depois de cerca de 12 horas de viagem entre Maputo e Rustenberg a equipa técnica dos Mambinhas aproveitou amanhã desta sexta-feira para realizar o treino de recuperação física para descontrair os músculos Vitor Matin selecionador nacional dos sub-20 diz que os Mambinhas vão realizar dois treinos antes do jogo de domingo no período de tarde iremos continuar com o nosso trabalho entrando mais nos aspectos coletivos da equipe com vista a afinar a máquina para este grande confronto da segunda mão frente à equipe da África do Sul e teremos mais uma sessão de treino amanhã no local de jogo como treino de adaptação ao piso onde iremos ensaiar algumas sessões de bola parada Contrariamente ao que tem acontecido em Moçambique onde a seleção nacional realiza visitas solidárias na África do Sul nada está agendado e o motivo é Viemos para uma transmissão muito espinhosa e o tempo também não permite poderíamos fazer temos muita gente moçambicana que precisa sendo nossos irmãos nós poderíamos fazer isso mas é um assunto que é feito ao mais alto nível e acho que pronto os que estão cá queremos pedir apoio a eles contamos com eles também é um apoio que eles dão a nós Mambinhas e Bafana Bafana defrontam-se domingo em partida da segunda mão da penúltima eliminatória de acesso ao CAN da categoria O ferroviário de Maputo venceu ontem a Politécnica por 89,68 em jogo da primeira jornada da terceira volta da Engine Maputo Basket em séniores masculinos Mesmo desfalcada de penetração fato que fez com que este saísse da primeira parte a vencer por 48,41 No terceiro período os estudantes tentaram dar réplica mas o ferroviário de Maputo teve clarividência ofensiva vencendo esta etapa por 66,59 No quarto e último período os campeões em título controlaram o jogo e abriram espaço para o Showtime No fim do encontro o placar indicava 68,89 melhor para os locomotivas Nós também temos trabalhado para fazer diferença a qualquer resultado o que se viu foi o resultado do trabalho que temos feito durante a semana Foi um bom jogo dizer que não estamos assim tão desfacados faz falta quem está Os cinco juniores que vieram vieram para ajudar a equipa estavam preparados por isso que foram escolhidos Foi difícil Sabíamos que viemos jogar contra uma das melhores equipas do país Com esta vitória o ferroviário de Maputo cimentou a liderança na Engine Maputo Basket agora com 26 pontos Foi ontem apresentada a nova seleção nacional sub-20 em hóquia em patins com o grupo a federação espera forjar a futura seleção principal Moçambique tem tradição no hóquia em patins sendo que já se colocou entre as quatro melhores seleções do mundo em 2011 em San Juan na Argentina e agora mantém-se no grupo das oito melhores nações É pensando no futuro da modalidade que a Federação Moçambicana de Patinagem em parceria com José Carlos ex-praticante apresentou esta quinta-feira a nova seleção sub-20 que passará a participar em competições internacionais O momento foi também da oferta de material desportivo por parte de José Carlos para que os futuros jogadores da seleção principal disponham de condições para poder trabalhar O nosso atleta aqui em Moçambique tem uma grande dificuldade em termos de material que é o stick e a bola e a condição principal para se jogar o Hockey Patins é saber utilizar o stick manejar o stick como deve ser e a bola Acredito que isso até os próximos anos a nossa seleção nacional para as competições internacionais vai-se representar com outro visual A apresentação da seleção nacional sub-20 de Hockey em Patins foi ainda marcada por um jogo treino com a equipa sênior masculina do Estrela Vermelha campeã da cidade de Maputo A informação e análise em modo permanente para acompanhar na STV Notícias a partir das nove da noite aguardo por si é o ponto final do Jornal graças pela atenção dispensada tenha uma ótima sexta-feira e aí Tchau e aí A CIDADE NO BRASIL